Aleluia, glória a Deus Vamos jogar para a terra e frente Aleluia, glória a Jesus Venha na paz em quando É bendito, ó Deus, Deus Por seu filho, tua morte, Deus é a cruz É o sol, óbvio Ele se levantou, o que ele fez Tem no mundo do rádio, Deus é a cruz É o sol, óbvio Ele se levantou, o que ele fez Ele se levantou, o que ele fez É bendito, óbvio É o sol, óbvio O sol, óbvio Ele se levantou, o que ele fez É o sol, óbvio Tem no mundo do rádio Ele se levantou, o que ele fez É o sol, óbvio Ele se levantou, o que ele fez É o sol, óbvio Ele se levantou, o que ele fez É o sol, óbvio Tem no mundo do rádio Amém. 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 Amém.